Os homens foram presos pelo crime de troca de cartão. Quem vai contar pra gente como que funcionava esse golpe é a Nayara Moura. Nayara, explica aí pra que outras vítimas não caiam em golpes assim, né? Esses dois foram presos, pelo menos, né? Sim, Manu, esses dois foram presos. Agora sim, aquele tipo de golpe quase perfeito. Perfeito, às vezes, viu, Manu? Porque realmente não tinha como desconfiar desses estelionatários. Eu tô aqui com o tenente Eduardo Araújo, que ele vai explicar como que funcionava esse golpe, até mesmo pra servir de alerta ao nosso telespectador. Porque, olha, Manu, as pessoas, os golpistas, os criminosos, estão usando da boa fé de todo mundo, da confiança das pessoas pra poder aplicar qualquer tipo de golpe, né, tenente? Primeiro, bom dia pro senhor. Como que esse golpe especificamente funcionava? Bom dia. Esse golpe funcionava da seguinte forma. Esses dois indivíduos adentravam aí as agências da Caixa, do Banco do Brasil e Caixas 24 Horas. E aproveitando ali da distração das vítimas, eles trocavam o cartão de crédito. E de posse desse cartão de crédito trocado, eles faziam vários saques, causando aí inúmeros prejuízos. Esses indivíduos vinha atuando na cidade de Aparecida, já teria aplicado aí cerca de uns cinco golpes na região ali do 8º Batalhão e do 45. E de posse dessa informação, o Serviço de Inteligência do 2º Comando Regional e do 8º Batalhão monitorou e na tarde de ontem conseguimos aí abordar esses indivíduos na Avenida Independência, próxima ao Banco do Brasil, onde estariam ali planejando novamente atuar e aplicar golpe nas pessoas ali que adentravam essas agências. Agora só para o pessoal entender, né? A pessoa estava ali geralmente dentro da agência, o caixa eletrônico ele fica separado, porque o caixa eletrônico funciona às vezes até 24 horas. E aí eles ficavam ali, meio que como se fossem clientes. E quando eles percebiam que a pessoa saía, eles tiravam, fingiam que tiravam o papelzinho de lá que eles já tinham confeccionado e falavam, olha, saiu esse papel aqui para você trocar a senha do seu cartão por motivo de segurança. Quer que eu te ajude? Era assim? Justamente. Esses indivíduos já tinham ali vários papéis onde estava escrito ali que a pessoa, o cliente, teria que recadastrar seus dados e trocar a sua senha, senão o seu cartão seria bloqueado. Então ali naquele momento de distração ali onde a vítima tentava ali regularizar essa situação no caixa eletrônico, eles tentando auxiliar, trocavam o cartão de crédito e essa vítima, após finalizar ali o atendimento, ia embora com outro cartão de crédito. E ele, de posse desse cartão de crédito, fazia ali os saques posteriormente. E assim, dessa forma, ele ia trocando esses cartões. Com o cartão dessa vítima, após o saque, ele já trocava por outro cartão, aplicando um golpe em outra vítima e assim seguia. Então vale aqui a gente deixar aqui a população ficar atenta desses indivíduos que tentam ali na porta dos bancos tentar auxiliar. Procure as pessoas que estão dentro do banco, que são pessoas ali uniformizadas, para poder, qualquer tipo de auxiliar, auxiliar ali na dúvida que estiver ali próximo aos caixas eletrônicos. Até, tenente, deve ficar a pergunta aí do nosso telespectador, né? Mas ninguém do banco, segurança do banco, não fazia nada. É porque realmente eles ficavam ali como se fossem clientes, né? Ou até aquela pessoa com uma boa vontade de ajudar. Então não dava para perceber que era um golpismo. Justamente. Eles ficavam ali e eles iam mudando de banco, né? Eles não ficavam todo o tempo em um mesmo banco. Então eles ficavam ali na fila justamente como clientes, aguardando para ser atendido no caixa. Então a partir do momento que eles percebiam ali que uma vítima é potencial para ser aplicado o golpe, eles aplicavam esse golpe e dali eles já mudavam de banco, iam para outro banco e iam fazendo esses saques aí das contas dessas vítimas. Agora essas pessoas presas, são dois homens e o senhor estava me falando que já tem passagem por estelionato? Justamente. Eles são dois indivíduos, um oriundo do estado de São Paulo e o outro do Distrito Federal. Eles já têm várias passagens pelo crime de estelionato e estavam agora atuando aqui na cidade de Aparecida e em outras cidades aí do estado de Goiás. E ontem a polícia militar tirou de circulação esses dois indivíduos que aplicavam esse golpe aqui na nossa cidade. Já tem uma noção do prejuízo dele que eles aplicaram aí, que eles causaram para as vítimas, tenente? Olha, na cidade de Aparecida a gente tem informações aí de cerca de cinco vítimas, num total aí de aproximadamente uns 10 mil reais de prejuízo a essas vítimas que foram concretizadas aí durante essa transação. E as vítimas só percebiam depois quando olhavam ali o cartão e às vezes até tentavam passar o cartão e não batia assim. Justamente. A vítima ali, depois que saía do banco, ela só ia perceber às vezes a troca desse cartão na próxima utilização desse cartão. Que aí quando ela fosse utilizar o cartão, ela percebia que o cartão não era o dela. E aí somente após isso que essa vítima tinha aí a certeza de que foi vítima de um golpe e aí procurava a polícia para estar registrando essas ocorrências. Tenente, muito obrigada pelas suas informações. Manu, então fica esse alerta para as pessoas, você viu, né? Esses golpistas, eles usam de tudo quanto é artimânia para tentar enganar as pessoas. Olha esse golpe, imagina, você está ali na agência, às vezes até mesmo corrida, fazendo uma transação e você vai sair, eles falam, não, senhora, calma, que tem um papelzinho pedindo para você trocar a sua senha por motivo de segurança. Só que daí você vai, pede auxílio e acaba caindo no golpe. Então, como disse o tenente, não cai em conversa, tem dúvida, entra lá na agência e conversa com quem trabalha na agência, quem está uniformizado. Se a agência estiver fechada, deixa isso para outro dia, mas não aceite ajuda. Infelizmente, né, Manu, hoje a gente tem que desconfiar de todo mundo, não dá para acreditar em quase ninguém. Tem que desconfiar até que se prove o contrário, né, Nayara? Mudou tudo, infelizmente. Obrigada pelas informações. Que bom que a polícia prendeu esses dois, mas infelizmente tem muitos outros aí, pegando a ideia, né, para aplicar novos golpes, então você já fica aí em alerta em relação a isso.